Devido a denominação dos cachorros potencialmente perigosos, muita gente se pergunta quais são as características que fazem um cão ser considerado parte desta categoria. Entre as diferentes características físicas estão os cachorros que tem uma musculatura forte ou uma bandíbula poderosa. Porém, não há uma maneira oficial de comparar a mordida de cada raça, já que elas podem variar muito para cada cachorro, mesmo que seja da mesma raça. É por isso que nesse vídeo do Perito Animal nós vamos te explicar quais são os cachorros que tem a mordida mais forte. Mas lembre-se, isso não quer dizer que eles são perigosos. A sua personalidade depende muito da educação que ele recebeu. Vamos lá! O primeiro cão da lista é o Mastin, também conhecido como Mastin em inglês. Ele é considerado o cachorro que tem a mordida mais forte do mundo. No entanto, esse molosso se destaca por ser uma raça super tranquila dentro de casa e ele é carinhoso com seus donos. O segundo cachorro da lista é o Rottweiler. Ele é um dos cachorros mais estigmatizados do mundo. Mesmo que ele tenha a mandíbula super poderosa, o Rottweiler é uma das raças mais amigáveis e carinhosas. Ele se dedica muito à sua família e é super leal. O Rottweiler, inglês, é de longe uma das raças que mais foram modificadas pelo homem nos últimos 100 anos. A estrutura óssea do seu crânio mudou completamente e transformou a sua mordida em um formato que lembra uma grande tesoura. Esses cachorros são cheios de energia, divertidos e brincalhões. O Dogo Argentino pode não ser um dos cachorros mais populares, mas a sua personalidade silenciosa e o seu olhar expressivo encantam muitas pessoas que conhecem essa raça. Esse cachorro pode ter dois tipos de mordida, em pinça ou em tesoura. O Pitbull terriere americano é um dos cachorros que costuma aparecer em algumas notícias por estar envolvido em casos de agressão. Por incrível que pareça, o Canel Club classifica o Pitbull como uma das raças mais amigáveis com adultos, crianças da família e até estranhos. Eles são empolgados e compreensivos. O último da nossa lista é o Pastor Alemão, um cachorro bem popular que, assim como os outros, tem uma mandíbula poderosa. Essa é a prova que qualquer raça pode ser perigosa se não for educada corretamente ou os problemas de comportamento não receberem uma ajuda profissional. Lembre-se que essa lista foi elaborada a partir de estudos diferentes que usaram medidores de forças variadas para avaliar a potência da mordida de cada cachorro. Portanto, trata-se de uma lista de orientação e não uma lista conclusiva. Ou seja, existem raças que aparecem nessa lista e também podem ter uma mordida forte. É por isso que é essencial se informar sobre o bem-estar e a educação do cachorro. Estes são fatores fundamentais para evitar agressões e outros problemas de comportamento. O vídeo de hoje termina aqui. Até a próxima, peritos!